Beleza galera? Seja bem-vindo ao canal Doutor Auto Mecânica, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um torquímetro que a gente comprou no site Wish. A gente postou lá no Instagram, muita gente perguntou sobre esse torquímetro, se ele funciona bem, se ele vem bem calibrado, qual que é o valor, se a gente foi taxado. Então eu vou mostrar com detalhes aí pra você, tudo que a gente fez, todos os testes que a gente fez aqui, eu acredito que vocês vão gostar. Beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, então esse aqui é o torquímetro que a gente comprou, vem nessa caixinha aqui, né, dessa marca. A gente achou vários lá, né, com preços diferentes, a gente foi olhando ali o que o pessoal tava comentando sobre esse, esse aqui foi o que o mais bem recomendado eu achei ali no site. Pra quem não conhece o site Wish, é um aplicativo que você instala aí no celular de compras, né, da China. E ali você tem tudo que é preço, é como se fosse um mercado livre, mas com coisas importadas, né. Ele veio nessa caixinha, muito bem embalado, eu não fui taxado, né, isso já é uma grande coisa, né. E aqui dentro veio o manual do uso, né, ele vem com dois adaptadores. Muito bom isso, né, você pode colocar numa catraca menor, numa catraca maior. Aqui, veio bem embaladinho. Eu tô mostrando pra vocês aqui como é que ele veio, pra você ter uma ideia, né. Esse modelo vinha com os dois adaptadores. Tem alguns modelos que eu achei lá, não tinha esses adaptadores aqui, né. Ele já vem o lugar aqui pra gente encaixar a catraca, o cabo de força em cima. E aí o adaptador, você coloca a chave que você quiser, né. Você encaixa ele aqui embaixo e coloca a chave que você quiser, o tamanho que você quiser. Achei fácil de mexer nele aqui, eu acho que eu vou tirar um pouco a luminosidade do, da câmera. Acho que fica melhor assim, né, pessoal, pra gente ver aqui. Pessoal, então você aperta aqui, ele liga e desliga, o botãozinho do meio aqui. Pra você mudar pra quilos ou newton metros, né, você vai escolher o que você quer. Você vai apertar o PT aqui em cima e esse M aqui embaixo, ó. Aí você vai mudando, ó. Eu vou colocar aqui em newtons metros. Aqui, pra cima você vai aumentando. Eu já tava, coloquei 60 newtons aqui, 65 newtons. Eu vou abaixar um pouquinho. Eu vou colocar 50 newtons, pessoal. Então, vamos lá. Vai demorar um pouquinho. Você tem que ir apertando. Se você segurar, ele não vai, tá. Você tem que ir apertando aqui. Aí, pessoal, 50 newtons. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Pra gente ver se ele tá bem calibradinho mesmo. Se eu não me engano, você pode memorizar ele aqui, ó. Memória 1, tá vendo? Aí você coloca o que que você quer aqui, ó. Memória 2, tá vendo? Você vai colocando aqui. Você pode guardar, né, algumas coisas que você usa mais, como aperto de roda. Então, você pode memorizar pra você não ter que ficar indo até o quilo que você quer, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai calibrar esse aqui com 50 newtons e vamos... Tá calibrado aqui com 50. Ele tem que estalar e apitar junto aqui. Vou mostrar que ele acende até uma luzinha aqui na hora que a gente tá em uso. E vou mostrar um pouquinho ali no aperto da roda pra vocês. Pessoal, tô apertando a roda aqui do Honda Fit, né? Já calibrei aqui pra 50 newtons. Vamos ver se ele vai apitar junto aqui na hora. Se ele apita e estala junto, né? Acho que vocês vão conseguir escutar aí, ó. Ó. Juntinho, hein, pessoal? Ó. Muito legal isso, né? Você consegue ver na hora, ó. Eu vou apertar mais um pouquinho, ó. Ele vai... Ele vai aumentando, né? A aperta é muito maior dessa roda. A gente só tá colocando aqui 50 newtons só pra gente ver se realmente ele... Ó. Eu vou apertar de novo, ó. 50, ó. Na hora, né? Ele estala aqui, ó. E já apita ali, ó. Pessoal, agora eu vou colocar aqui em 60 newtons. Vou calibrar o torquímito de estalo e vamos ver. A gente vai dar um outro aperto aqui na roda. 60 newtons. Agora eu vou calibrar esse daqui. Aí, pessoal. Já calibrei aqui pra 60 newtons. Já travei. Vamos ver se ele vai instalar agora com 60 newtons. Na hora, ó. Vamos testar aqui no outro. Vamos tirar daqui. Vamos lá. Com a mão só é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Esse aqui também, ó. Instala junto, né? Apita lá pra avisar. E instalou também junto com 60 newtons, ó. Então, ele é bem calibradinho, pessoal. Eu gostei bastante. Tá funcionando muito bem. Reguladinho com o nosso de estalo aqui. Tá batendo junto, né? Pessoal, a gente tá fazendo uma revisão aqui no Corsa Classic. Então, estamos no jogo de velas aqui da Gauss. E aqui, pessoal, esse carro aqui é de 30, é de 25 a 30 newtons o aperto dessa vela. Eu calibrei aqui pra 25, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 25 newtons. Sempre que você for dar o aperto, espera ele zerar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Mas ele tem que aparecer o 00 aqui pra você começar a dar o aperto, ó. Então, tá. 00, você vai apertar, ó, pessoal. 25 newtons. Ele apitou. Quando você for aumentar, como é de 25 a 30, a gente vai colocar aqui, ó. 26 newtons, ó. 26 newtons. Espera ele parar de piscar. Parou de piscar, você vai dar o aperto, ó. Quer ver, ó. Zerou. Ele vai dar um apertinho maior, ó. Apertou um pouquinho mais a vela. E assim vai. É assim que você vai usar ele quando você estiver fazendo um serviço aí no carro. Ele funciona muito bem. Eu já tinha colocado o de estalo aqui pra gente ver. E bateu em cima, galera. Em cima, em cima, em cima. O negócio funciona muito, muito bem. Pessoal, e o valor que a gente pagou aqui nesse tour químico foi R$170,00. Você vê o preço foi muito barato, né. E a gente não foi taxado, como eu já tinha falado aí pra vocês. E esse R$170,00 já com a taxa de entrega. Eu vou deixar no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do Isha aí pra quem quiser dar uma procurada lá. Quem quiser adquirir. Eu gostei, galera. Até agora tá funcionando bem. Vai uma pilha aqui atrás. Eu acabei não mostrando pra vocês, né. Mas aqui atrás ele não vem com a pilha. Mas vai, na verdade, vai duas pilhas palito. Você desparafusa aqui atrás, ó. E aí você coloca as pilhas. Ele não vai vir com a pilha, viu. Pessoal, é claro que a gente não vai conseguir colocar ele em qualquer lugar, né. Pelo tamanho dele, né. Mas muitas vezes você vai conseguir colocar a extensão nele. E colocar na posição que você quer. Tipo, apertar o coletor aqui, né. É um pouquinho mais difícil. Mas tem algumas posições que ele vai entrar muito bem. E o legal de tudo isso, né. São os adaptadores. Que eu achei muito legal. Ele já vim com esses dois adaptadores menores aqui. Pra aquela catraca super pequenininha. Pedir um jogo de catraca também da menor aqui. Vai chegar aí pelo correio logo logo. A gente vai gravar o que tem nela aí. Mas eu gostei, pessoal. Eu achei que ele é bem calibrado. Eu já testei em outras coisas aqui. Com torque maior. Com torque menor. E eu achei muito legal. É perfeito. Até agora, né. Vamos ver quanto tempo vai durar, né. Mas é bom sempre no começo, pelo menos. Pra você não ficar na dúvida. É usar o torque mítico do estalo. E usar ele junto. Pra você ver realmente se ele está estalando junto. E apitando aqui aquela luzinha vermelha. Pra mostrar que você já apertou o torque correto. Gostei. É uma ferramenta de muito uso dentro da oficina hoje, né. Tudo você precisa de aperto. Aqui a gente usa o doutor Iê, né. Pra gente olhar o aperto de cabeçote. Embreagem, roda. Tudo tem lá no doutor Iê. Mas tem esquema elétron. Tem muita coisa ali no doutor Iê que a gente usa. Cara, eu gostei bastante. A marca aqui do lado não é a mesma que está na caixinha. Pode ser que a caixinha, seja o fabricante da caixinha, seja diferente do equipamento. Aqui ó. XMX Tá. Pode ser que seja essa marca, né. No site lá é um pouquinho difícil de você entender. Porque o site, um pouco dele é em português. O aplicativo, na verdade, né. É em português. Mas a descrição dos produtos muitas vezes está em inglês. Então eu coloco ali pra traduzir. Legal, pessoal. É uma ferramentinha boa pra quem quiser estar aí começando, né. Quer usar torquímetro, aprendendo agora, tá querendo mexer em oficina mecânica. Eu achei muito legal. Eu vou usar bastante aqui na oficina. Claro que eu vou testar com torquímetro de estalo sempre. Mas a gente... Eu achei barato. Achei legal pra gente testar. Muita gente pergunta nos comentários quando a gente vai usar torquímetro alguma coisa. Fala um torquímetro bom, tem vários, né, pessoal. Só que é caro, não é barato. Esse aqui é um torquímetro barato. E o custo-benefício aqui eu achei legal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Deu pra mostrar um pouquinho pra vocês aí do teste que a gente fez, né. Eu fiz outros testes, só que a gente tava sozinho. É um pouquinho difícil gravar sozinho dentro da oficina. Porque às vezes a gente precisa de duas mãos ali pra fazer o aperto. Mas eu achei muito fácil de usar. Eu achei muito fácil de usar. Eu já deixei ele sempre aqui pra newton metros, né. Eu prefiro essa escala aqui. Acho mais fácil de achar nas tabelas. Mas ele também tem quilos. Então, acho que deu pra mostrar um pouquinho pra vocês aí. O manual dele é em inglês, né. O manual dele veio em inglês. Acho que dá pra mostrar um pouquinho pra vocês aí. Dá pra entender um pouco, né. O que você não souber entender, você coloca lá no Google Map, no Google Tradutor. E aí ele já faz a tradução pra vocês aí. Ele não vem em português em nada. Aqui provavelmente tem a marca, né. Vamos ver o que que fala aqui. Se tem alguma marca aqui. Não, nem aqui não fala, pessoal. Vocês vão ver que tem bastante. Se vocês entram no site, vocês vão ver bastante desse daqui. Cada um é de uma marca diferente, um produto diferente. Esse aqui é de dois newton metros a duzentos newton metros, né. Isso... Deixa eu passar o caminhão aí na rua. É de dois newton metros a duzentos newton metros. Ele fala aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui do lado, ó. Tá vendo, ó. De dois a duzentos. É uma escala muito boa, hein, né. Aqui embaixo também tá escrito, ó. Então, achei legal, pessoal. Quem quiser comprar um desse daqui, até agora me serviu bem. Vamos ver daqui por diante. A gente vai testar. O dia a dia da oficina não é fácil, né. E eu vou usando ele junto com o distalo ali pra gente ver se ele tá sempre calibrado. É isso aí, pessoal. Eu gostei bastante do Torquimito. Deu pra mostrar pra vocês aí que ele vem bem calibradinho, né. A gente já testou em outras coisas também. Funcionou muito bem. E, pessoal, a gente tá chegando aos cem mil inscritos graças a vocês aí que nos acompanha. Então, logo, logo vai ter sorteio. Pra quem acompanha o canal, eu já tô avisando isso aí faz um tempo já. Pra poder participar, tem que tá escrito no canal. Sorteio vai ser de ferramenta, peças, ingresso. Então, pra você participar, você tem que tá inscrito no nosso canal. Dá joinha no vídeo. E tá inscrito no Instagram. Vou deixar o nosso Instagram aqui na tela. Pra quem quiser participar. E vai ter que colocar a hashtag aqui nos comentários e lá no Instagram também. A hashtag é... Hashtag cem mil inscritos doutora automecânica. Tá inscrito aqui na tela, pessoal. Aí você já vai tá participando. Quanto mais vídeos você colocar essa hashtag, né. Mais chance você tem aí de ganhar os prêmios. Logo, logo vai ter o dia do sorteio. Estamos chegando aí logo, logo aos cem mil, né. Mas a gente já vai começar lá no Instagram, sorteando algumas coisas antes. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se inscreva no nosso canal. Que ajuda bastante. Sempre a gente agradece aí a todos que comentam, elogiam o nosso canal, né. A gente tá tentando sempre trazer um conteúdo legal aí pra todo mundo. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.